Na próxima temporada, esperar a chegada de um outro treinador pra gerar uma nova expectativa, pra discutir de novo quem é o técnico, pra mim ficou cansativo. O Flamengo tem muito dinheiro, o Flamengo é enorme, o Flamengo não precisa passar por isso. E a impressão que eu tenho é que os jogadores mandam e não mandam de propósito e não conseguem aglutinar como é necessário pro Flamengo ser a primeira coisa. Salve, salve, nação! Nação, vambora com mais um vídeo aí, Nia, sobre o nosso Flamengo. O Flamengo, novamente, quando tem tempo para poder treinar, volta pior. É isso que o Flamengo tá demonstrando pra gente. As suas atuações dentro de casa contra o São Paulo, contra o Inter, jogando com o time reserva, o Flamengo, novamente, não consegue vencer e deixa o líder, vamos dizer assim, ainda vai jogar e disparar mais ainda. E o título, a cada rodada, fica distante, né? É incrível que o Flamengo não tenha um padrão tático para poder jogar, né? E aquilo, o time não consegue competir. O Flamengo teve duas lesões aí, obviamente, duas lesões. Será que essa lesão do Arrasqueita foi porque ele ficou dançando no meio de semana? Será? Porque tá complicado, tá complicado. A cada dia que vai... a cada jogo que vai passando, a final da Copa do Brasil vai se aproximando e menos chance a gente tem de conquistar porque o futebol dentro de campo não tá vindo, né? Então vamos embora pro vídeo aí, vai deixando seu like aí. Tamo junto. Deixe seu like aí, galera. Toma pressão no final, mas não saiu do 0x0. Vitor Birner, e essas vaias, Birner, são justificáveis? E são pra quem essas vaias? Ou é meio dividido, jogador e Sampaoli? Boa noite. Boa noite a todos, mais uma vez, a todos e a todas que nos assistem. Eu acho que as vaias são um resumo de um jogo outro, com o Oswaldo Pascoal e o Zé Lias falaram, o melancólico do Flamengo. O Flamengo tem um elenco pra jogar outro futebol. E eu acho que o torcedor vaiou tudo. Vaiou da diretoria de futebol, a atuação dos jogadores, ao treinador, passando pelo gramado horroroso do Maracanã, que obviamente atrapalha bastante, mas não é só por isso que o Flamengo não está jogando bem. Quando o Flamengo joga fora do Maracanã, o Flamengo também não joga bem. Tá vaiando a eliminação do Flamengo da Libertadores contra o Olímpia ainda. Dá pra entender, porque por mais que o tempo passe, ela continua sendo, do ponto de vista técnico, inexplicável. Absurdo. Porque eu não vou além disso pra não dizer outras palavras aqui. E talvez ganhe ainda mais força com a vitória do Fluminense no Maracanã, como foi essa semana. Fez um bom jogo. Fez um jogo espetacular pra ganhar do Olímpia com bastante segurança, o Fluminense. Então o torcedor está insatisfeito e eu concordo totalmente com o torcedor. Eu acho que o Pascoal é até otimista, porque ele falou que o Flamengo está jogando esperando as finais da Copa do Brasil. Eu não sei se o Flamengo vai jogar bem as finais da Copa do Brasil. Eu também não acho que os jogadores estão esperando. Eu acho que o Flamengo não consegue jogar um futebol que resvale no potencial do seu elenco. E eu também não consigo olhar só pro técnico, apesar de entender, porque os jogadores não executam um jogo que combina com o técnico. E o técnico deve pedir um jogo que combine com o que ele habitualmente fez nos clubes dos quais trabalhou. E aí entra a parte física também, porque o jogo dele é um jogo de muita intensidade, muita marcação alta. Então talvez tenham feito alguma sobrecarga, aumento de carga, pra o time conseguir fazer isso no jogo. Mas o time nem esbarra em fazer isso. Não tem organização pra fazer isso. Não tem organização, não tem sincronia, não tem triangulações, aproximação, tabelas, a individualidade não está à altura. Nada disso combina com o que é o Flamengo. Você tá falando do trabalho ou da falta de trabalho da comissão técnica? De tudo. Não, porque eu vou ter que olhar trabalho não, porque eles trabalharam a semana inteira. Pois é, mas o trabalho errado então. O trabalho com qualidade, né? Ah, eu acho que tinha qualidade do trabalho. Mas qualidade teve, teve trabalho. Foi semana passada, acho que foi semana passada, que o São Paulo deu uma entrevista pós-jogo, foi questionado, ele falou assim, ah, eu, em todos os clubes onde eu passei, eu sempre, os jogadores sempre se adaptaram ao meu estilo de jogo. Aqui no Flamengo, eu estou ainda me adaptando aos jogadores. 31 jogos, 4 meses. Ele começou em abril, são abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, né? São 4 meses. E o discurso dele continua sendo um pouco, os jogadores não assimilaram ainda o meu estilo. Com todo, com todo, se você com 4 meses, você não se adaptou ainda ao time, peraí, desculpa, tem alguma coisa errada. É, mas assim... Tem alguma coisa errada. É óbvio que tem muita coisa errada, Zé. É, mas peraí, mas assim... Mas não dá pra olhar só pro técnico. Não, mas eu vou olhar pra quem então? Pros jogadores? Sim, que não se adaptaram ao Domenech, tiveram problema com o Paulo Souza, com o Dorival dava espaço pelos lados, ganhando o campeonato. Não se adaptaram, mas foram campeões brasileiros com o Rogério Ceni, foram campeões da Libertadores, isso não se adaptaram. Copa do Brasil ganharam o título, agora, o treinador, que tem 4 meses, vem a público, perde a Libertadores da forma que perdeu, com 2x0, faltando 30 minutos de jogo, 2x0, o Flamengo tava com 2x0, o Flamengo não tava com 1x0 contra o Olímpia lá no Paraguai, tava com 2x0. Um em casa e um fora. Um em casa e um fora, 2x0, tomaram 3 gols, 2 gols de bola parada. Um fenômeno. Sabe? 3 gols de cabeça. É, e aí você olha pro Flamengo e fala assim, poxa, quero o Flamengo... O Flamengo não joga, o Flamengo depende da impressão que dá, e a minha opinião é essa. Sabe o quê? Como o São Paulo não consegue colocar a sua forma de jogar, ele transformou o Flamengo igual a seleção argentina. Sabe a seleção da Argentina, quando ele defendeu? Joga a bola nos jogadores, os jogadores tentam decidir os jogos. Não dá pra jogar no barata boa, né? E não adianta, não adianta. Mas é isso mesmo. É então, mas não pode. Concorda? Não pode, ele ganha muito bem pra isso. Ele foi chamado pra resolver os problemas do Flamengo e pelo contrário, não resolveu. Tanto é que teve até preparador físico dando soco em jogador, né? A gente sabe que o ambiente não é muito legal. Então assim, o Flamengo não é um brinquedo, não é um, ah, é meu brinquedinho, beleza, eu vou fazer o que quiser, vamos esperar o ano que vem. Não, existem responsabilidades, torcedores. O Gabigol não tá jogando bem. Qual é a posição que o Gabigol joga? Ele joga no meio, ele joga atrás, ele joga na frente. Aí fica dependendo do Bruno Henrique resolver os jogos. O Bruno Henrique já é ponto esquerdo, já jogou de centro avante, já jogou de ala esquerda, ele já jogou de tudo. Não tem organização, não tem nada. Hoje, eu particularmente, eu achei, eu acho, né, que o Everton Ribeiro não tá jogando porque ele não vai renovar o contrato. Não tem outra explicação. Não tem outra explicação pro Everton Ribeiro. E ele foi a segunda opção hoje. É, ele é o terceiro reserva. Quando tira o Arrascaeta, ele não entra. O Arrascaeta, ele põe o Vitor Hugo, que é um meia, né? Aí sai o Vitor hoje, aí ele coloca um armador que seria o Everton Ribeiro. Não, mas ele embaralha a cabeça do jogador. Não dá pra entender esse tipo de situação. Você espera que alguma coisa pinte no campo, né? Eu tô com o Pascoal. Eu nunca duvidei, nem não duvido da capacidade desses jogadores do Flamengo. São caras vencedores. É um elenco, no sentido esportivamente falando, enorme. Mas eu, depois da eliminação contra o Olímpio, passei a não duvidar também do que eles vão chegar em alguns jogos e não vão fazer nada. Que nada vai funcionar. Como eu tô esperando, desde a saída do Jorge Jesus, um futebol especial, e houve lampejos com o Rogério Senne, lampejos com o Renato Gaúcho, logo que ele chega, depois a coisa desanda. Sete partidas iniciais com o Renato, espetaculares. Lampejos com o Dorival. E o Dorival teve exatamente isso que o Sampaoli falou que ainda tá fazendo. O Dorival se adaptou do dia pra noite. O Dorival se adaptou em quatro jogos. Porque nos quatro primeiros jogos, o Dorival colocou todo mundo pra jogar. Sim. Ele colocou todo mundo pra jogar. Por quê? Ah, vem cá, joga todo mundo. Jogaram, não conseguiram o resultado. Tomou um sacode do Inter. Aí o que ele fez? Agora eu vou montar o meu time. Ninguém vai poder reclamar, porque eu dei oportunidade pra todos. Aí puxa, arruma o Gabigol, vem pra cá, Pedro joga ali e tal. E com o Everton Ribeiro, jogaram com o terceiro volante. É, mas não tinha o Bruno Henrique naquela época. Sim. O Bruno Henrique é potencialmente o jogador pra não sair do time. Concordo. É, mais mérito do Dorival ainda. Que não contou com uma peça importante. É, mas os times do Dorival são mais bem posicionados, principalmente sem a bola, do que era o Flamengo. E ele não podia fazer outra coisa. O Dorival foi perfeito no Flamengo. E quando o Dorival é perfeito, não pode fazer outra coisa. E ele sabe que ele precisa, por exemplo, fechar os lados do campo. Porque vamos ser bem diretos aqui. O Flamengo é campeão. Não dá pra tirar méritos. O título não é conquistado só pelo que acontece em campo. Fora de campo, o Flamengo é um time que paga salários em dia, que contrata jogadores melhores que as outras equipes, que tem uma gestão financeira muito boa, apesar de ter problemas na gestão do futebol. Mas o Flamengo sofreu com o Atlético Paranaense até o jogador do Atlético ser expulso. E o Flamengo ganhou dos pênaltis do Corinthians, do Vitor Pereira, que tecnicamente é pior que o Flamengo. E o Dorival, isso tudo com o Dorival, e o Dorival não podia fazer outra coisa. Qual é a minha conclusão? Depois dessa temporada, disso tudo, eu acho que tem jogadores ali que merecem estátuas no clube, jogadores que vão ser reverenciados pra toda a história, mas esse elenco precisa de uma reformulação profunda. profunda, porque quando você não pode mais ter o controle do seu elenco, isso é culpa da diretoria de futebol, não é só dos jogadores. Isso não é uma coisa que os jogadores planejaram, é uma coisa que vai acontecendo naturalmente no dia a dia, de acordo com as coisas que são administradas. Esse elenco precisa de uma reformulação profunda. Se o Flamengo ganhar a Copa do Brasil, o Flamengo tem dois vareios no São Paulo. Pra esse elenco, é pouco, porque os Flamengo podiam ganhar só a Copa do Brasil na temporada, sem problemas. Pro Flamengo, a Copa do Brasil vale muito, porque o São Paulo está numa condição diferente, na capacidade de contratação, não no tamanho do clube. E é um título sonhado e inédito. É um título sonhado. O São Paulo não ganha um título grande há muito tempo. Então, pro São Paulo tem um peso enorme. Pro Flamengo, eu acho pouco. E poderia ser o suficiente, se o Flamengo tivesse jogado um bom campeonato brasileiro. Uma boa temporada. Uma boa temporada. Se o Flamengo tivesse sido eliminado num jogo, por exemplo, contra a Olímpia, em que o Flamengo foi lá, bombardeou, acertou a trave, pressionou, se impôs, jogou um futebol que resvale no potencial do elenco. Mas foi o contrário. Pra mim, a eliminação contra a Olímpia, ela só não é pior do que a eliminação do Flamengo contra o Cabanhas. Aquela, pra mim, é a pior eliminação do Flamengo na história da Libertadores. A segunda pior foi contra a Olímpia. Porque eu achava, e tenho certeza que até os jogadores achavam, que o Flamengo ia ganhar com facilidade. Ambos os jogos. E o Zé fala, quando faz 1x0 no jogo de volta, 2x0, o Olímpia finalizou quatro vezes em gol no Paraguai. Três de calo baixo no meio de todo mundo, com os pés no chão. Sem ter que pular. Ou seja, eu não sei se o torcedor do Flamengo tem que, na próxima temporada, esperar a chegada de um outro treinador, pra gerar uma nova expectativa, pra discutir de novo quem é o técnico. Pra mim, ficou cansativo. Ficou cansativo. Se trouxessem o Jorge Jesus, e eu lamento ter que voltar a esse assunto, que não vai voltar, provavelmente, no ano que vem, vamos criar alguma expectativa, de repente, tem uma imposição. Não sei nem se os jogadores conseguem fazer o mesmo tipo de jogo que faziam naquela época. Mas o Flamengo tem muito dinheiro. O Flamengo é enorme. O Flamengo não precisa passar por isso. E a impressão que eu tenho é que os jogadores mandam e não mandam de propósito, e não conseguem aglutinar como é necessário, pro Flamengo ser a primeira coisa. Então, é isso aí. Mais um vídeo. Eu concordo com o Vitor B, nessa última fala dele. O Flamengo é gigantesco. Não precisa passar por isso. Mas quando a diretoria do Flamengo, não contando a parte financeira, mas a direção de futebol, não tem um planejamento definido, a gente acaba passando por isso. Infelizmente, a gente tá passando por isso, né? O Flamengo aí, possivelmente, pode ficar um ano sem título de 2019 pra cá. O Flamengo pode ficar um ano inteiro sem o título, né? Obviamente que, mesmo conquistando o título da Copa do Brasil, será um ano vergonhoso, um ano fracassado. Entendeu? E não é garantia do Flamengo chegar lá contra o São Paulo, vencer o jogo. Não é garantia. Pelo futebol que o Flamengo tá apresentando, Flamengo, daqui pra até a final, daqui pra final, o Flamengo toda semana vai ter tempo livre para poder treinar. Agora nós estamos jogando o Flamengo contra o Botafogo, no Newton Santos, depois vai enfrentar o Atlético Paranaense, acho que Espírito Santo, lá em Cariacica. Então aquilo, o Flamengo até final, o Flamengo vai jogar uma vez por semana. Então o Flamengo jogando uma vez por semana, o Flamengo não consegue desempenhar um bom futebol. Entendeu? Não consegue. O Flamengo chegou até a querer algumas oportunidades de gol no segundo tempo, mas nada. Ah, o Flamengo jogou bem para o Flamengo. Uma atuação, nota 3,5 para o Flamengo. 3,5. É incrível como que esse time não consegue competir, não consegue obedecer o que o treinador tenta passar para eles. E aquilo, novamente o Flamengo empata, o chance do título. Para mim, acho que a cada rodada está ficando menor. Esse Flamengo tinha uma porcentagem bem pequena para poder conquistar o título. A cada rodada para mim diminui, e a gente vai passando por isso. O torcedor vai passando por isso. Infelizmente, infelizmente. Complicado, muito complicado. Obrigado.